Já de volta do nosso comercial, né? Minha amiga já está aqui, a doutora Priscila Vieira, cirurgiã dentista. E nós vamos falar sobre Júlio Amarelo, né? E aqui tem bastante perguntas pra ela e perguntas bem interessantes, importantes, principalmente aí pra quem tem crianças, né? Que às vezes os pais não prestam muito atenção nas crianças, nos seus dentinhos, que acham que é só ali escovar bem, né? Duas vezes por dia, de manhã e de noite. E a doutora Priscila entende do assunto, cada um no seu quadrado, né? Então, ela está respondendo tudo. Boa noite, minha amada, tudo bem? Boa noite, Tamir, tudo bem? Gente, olha aí como ela está linda. Obrigada! Então, nós estamos no Júlio Amarelo, como eu já falei pra vocês na abertura, né? Sobre o Júlio Amarelo. Doutora, que tipo de alterações que podemos observar nas crianças sendo um alerta? Quando acende aquela luz, hein? É, igual você falou, às vezes a gente só se preocupa com a doença cárie, né? Com a cárie, cárie, ou a gente vê a inflamada. Escovação quando tem escovação. É, vamos pensar, né? Que escovou, tá tudo tranquilo, né? É, são coisas que a gente tem que ligar alerta sim, mas algo que chama a atenção, que os pais têm que observar, é a forma como o filho está mordendo, ocluindo, né? Ali já mostra alguns sinais que o desenvolvimento ósseo dessa criança não está no padrão adequado. Padrão adequado, quando eu falo padrão adequado, não é que existe um modelo fiel a seguir, mas algo naturalmente bom para aquele ser, para aquela criança. Naturalmente bom como, né, Tamiris? Assim, que a gente tem que pensar que essa criança, ela vai mastigar, ela vai deglutir, ela vai respirar, ela vai ter, além de ser só dentes, a gente tem que pensar num conjunto. E é isso que a gente chama atenção no mês de julho, porque a gente acha assim, ah não, é dentição de leite, né, que se fala popularmente, né? Vai trocar de dente, não tem problema. A questão na infância não é olhar os dentes só na ortodontia falando, e sim na forma que esse osso, esse crânio está desenvolvendo. Então a gente tem um limite para trabalhar. Nossa, e não é tão simples assim. É, se observado cedo, a gente consegue ir modulando, ajudando a desenvolver essa parte óssea de uma forma mais natural, não tão agressiva, vamos dizer assim. Se esperar muito pode passar, daí no processo mais agressivo. Isso, daí a gente vai para outros tipos de tratamento mais invasivos, vamos dizer assim. Olha só a dica então da doutora, né? Vamos cuidar. Criança pode usar aparelho mesmo nos dentes que ainda não trocou? Sim, igual falei sobre a gente ter atenção, esse alerta, né, de olhar, ver se essa mordida está diferente. Sim, porque a gente, igual falei, a gente não visa fazer o tratamento no dente torto. Geralmente criança não tem o dente torto na dentição, na primeira dentição. Ela vai ter uns dentinhos espaçados, dentinhos curtinhos, mas é difícil a gente encontrar dentes apinhados, né, falta de espaço. Porém, a gente observa que os pais só se preocupam depois. Quando começa a troca dos dentes e vem um dente maior, um dente grandão, ah, será que vai caber nessa boca todos esses dentes, né? E ali a gente já está correndo contra o tempo, porque daí o crescimento ósseo já está avançado. Porque até os 9, 10 anos a gente cresce a parte de crânio, né, de maxila, crânio. A gente termina de formar essa cabeça. Mandíbula, a gente ainda cresce com o decorrer da adolescência, tanto o homem quanto a mulher. Então, a gente precisa observar porque, às vezes, esse crescimento não está adequado. Então, é aí que entra o aparelho na dentição, tanto da primeira dentição quanto a dentição mista, que a gente fala quando já tem a troca, já tem alguns dentes permanentes na boca da criança. Mas se usa, sim. Vamos colocar assim, a criança, com todos os seus dentinhos, ela começa a trocar o dentinho com 6, 7 anos, mais ou menos? Tamires, assim, até alguns estudos, quando, se você olha em livro, existe um padrão, assim, né, 6, 7, né? Porém, é muito particular de cada criança. Depende qual foi a idade que ela começou, que ela iniciou a erupção dentária dela. Porque tem criança que começa... Cinco meses, seis meses, tem criança que é um ano, né? Então... Quanto mais tarde, melhor? Não diria isso, mas quanto mais tarde, mais tarde vai cair essa dentição. Interessante. Agora, o segundo dentinho daí, daí vai cair... É, permanente. É, permanente. Eles vêm diferentes? Vêm. Eles vêm maiores, com o formato... Mais grossinho. Mais grosso. Ele vai desenvolver uma raiz grande. Ele é totalmente diferente de um dente... Da primeira dentição, dente descido, que a gente chama, né? É totalmente diferente. Tanto que, às vezes, tá com um dentinho pequenininho, né? Que é a primeira dentição, e vem o grandão do lado e fala, meu Deus, né? Dá aquela diferença. E que acontece muito. É, mas é diferente, sim. Agora, é bom sempre começar no dentista cedo, né? Começou a aparecer os dentinhos, e até bom para a criança acostumar com o dentista, para não ficar aquele negócio lá do síndrome do avental branco. É verdade. É verdade? Então, quanto mais cedo você começar a levar, a dentista começar a mexer, né? No seu dentinho, que não é todo dentista que cuida de criança, não é verdade? Não, também eles têm os odontopediatras, né? E tem outros dentistas também que se familiarizam com o atendimento infantil, ou é filho da... já dá paciente, já acaba atendendo. Filhinho da amiga, daquela amiga já de casa, né? Isso. Nasceu, então daí já começa tudo. E é gostoso isso, né? Porque eu acho, se for observar, todo dentista pode cuidar, não pode? Pode. Pode, né? Desde que ele tenha aquele jeitinho especial, tem o traquejo de lidar aí com os pimpolhos, né? Porque geralmente o adulto que tem medo do dentista, não é medo do dentista, é medo da agulha. É. Porque tem adulto, que misericórdia, hein? Como ele tem medo da anestesia. É as brincadeiras de infância, né? As brincadeiras de infância, uma brincadeira de mau gosto, eu acho. Porque isso, as crianças vão crescendo, ouvindo isso, os pais falando, os amigos falando, e eles vão levar aquilo com ele. Então tem que ir levando a criança cedo para o consultório, para que ela vai se familiarizando com o dentista, e vendo que as coisas não são assim. Sim, isso é verdade. Né? Eu falo assim, mas ela tem todo aquele jeitinho especial, gente. Ela é muito querida. Bom, aqui tem um monte de perguntas, uma vai encaixando lá com a outra, um pouco tem um pouquinho da outra. Em que idade eu preciso levar a criança para uma avaliação ortodôntica? Então é isso que a gente está, né? Até falando. É, que tem pessoas que começam a levar as crianças com mais idade, outros já levam bem cedinho. É, se o pai tem o hábito de levar essa criança, igual você falou, para familiarizar, fazer uma limpeza, uma prevenção, um cuidado, é, o próprio dentista já vai começar a observar que não está tendo um desenvolvimento ósseo adequado, vamos dizer assim. Então, na ortodontia, geralmente aparece crianças com 5 anos, né? Que está com um ranger de dente diferente, ou que o pai observa que essa mordida está diferente, está cruzada, né? Não está batendo o arco, ou está muito para frente, ou a mordida não encaixa, não fecha, que é uma mordida aberta. Então, geralmente, chega uma pequena parte nessa idade de 5 anos. Seria a idade ideal para a gente começar a desenvolver um tratamento ortopédico nessa criança, né? E, mas, a criança já chega, os pais ainda têm a crença que tem que ter a dentição permanente para ir ver a questão do dentista. Então, a criança, às vezes, chega para mim já com 10, 11 anos, e a gente já está, daí a gente corre contra o tempo, né? Para conseguir ajudar esse desenvolvimento ósseo dessa criança. Deixa eu te fazer uma perguntinha. O que você usa, assim, com as crianças? O que você faz? Quais os pacientes que você usa para a criança ficar mais à vontade no consultório? Brinquedos? Não, também eles acham que é o meu jeito. É o teu jeito? É o jeito. É o jeito de eu conversar, de eu... Como se diz assim, na forma lúdica, né? Entrar no mundinho delas. Eu gosto muito de criança, né? De você participar e, às vezes, ela te traz um assunto totalmente diferente e, daí, você traz fantasia para aquele atendimento. E, como eu não sou odonto-pediatra, então, eu não tenho todas essas artimanhas de brinquedinhos, tal, assim. Então, eu tenho mais um jeitinho de conversar com elas e eu ganho elas, tá? E ela tem todo jeito, verdade. Verdade, é muito bom. E você tem uma filha só, né? Tenho, mas a minha já é uma criança crescida. Deve ter 18 anos? 17. 17, ó, repudou. Bom, vamos lá. Quais exames que precisam ser feitos para colocar o aparelho? Então, Tamirias, é assim, ó. Exame de imagem é aquela documentação que todo mundo está acostumado, que é as fotinhas da boca, o raio-x, né? Que tem de ladinho, raio-x da boca inteira. Mas alguns exames também são feitos na avaliação do paciente. A gente pede para o paciente engolir, ver se esse paciente está tendo uma deglutição correta. A gente questiona sobre a respiração dessa criança à noite. A gente observa a forma que essa criança se posiciona, né? A postura dessa criança. Tudo isso vai, junto com o exame de imagem, trazer um diagnóstico fechado para a gente conseguir tratar essa criança. Porque a gente, infelizmente, tem ainda um hábito de cuidar só do problema. Sabe, assim, ah, eu tenho um problema de ausência dentária, vou lá colocar o implante. Ah, eu, entendeu o que eu quero dizer? E a gente não trata a causa, né? E não adianta nada eu ir lá colocar o implante, a pessoa tem uma doença periodontal, vai cair o implante também. E é igual na ortodontia. Se a gente não observa a forma que a criança está engolindo, a respiração dessa criança, os alimentos que essa criança come, a postura que essa criança está, como é a noite de sono dela, a gente não consegue dar um diagnóstico correto. Porque senão a gente trata e depois a gente perde o tratamento. Olha só, gente, quantas dicas, quantas coisas que a gente não sabia. Eu, né, no caso. Agora, uma época, um tempo atrás, nossa, quando eu falava assim, você vai ter que usar um aparelho. Por que os jovens e adolescentes gostavam tanto? Era moda? Ou é moda? E que é uma necessidade? Olha, eu vou falar pra você, quando eu iniciei a ortodontia, era bem comum os adolescentes ficarem muito eufóricos, né? Por causa da troca da borrachinha, colorido, né? Era muito legal. Mas agora, com esses anos passando que a gente tem de trabalho na ortodontia, eu digo pra você que cresceu o número daqueles que falam assim, ah, vou ter que usar aparelho? Tipo assim, é horrível. Daí você pensa assim, vamos colocar uma borrachinha colorida pra você ficar animado, né? Não, coloca cinza da cor do aparelho. Que vocês sabem assim, tá obrigado. Então, coisa que eu não via quando eu iniciei na ortodontia. Não, porque, nossa, você chegava assim, olha, meu dentista tem que usar aparelho. Mas tem os que saem assim, do consultório, né? Sim. Que tudo, ah, meu Deus, que quer sorrir pra todo mundo daí. Como é o tratamento ortodôntico em criança? É igual de um adulto ou é bem diferente? Não, Tamiris, não é igual, é diferente, né? Começando pelo tamanho da boca, né? Não, tudo bem. Geralmente, na dentição adulta, a gente já vai direto pro aparelho fixo. A gente não consegue desenvolver, fazer uma biomodulação óssea. A gente não consegue desenvolver osso, porque já terminou o crescimento ósseo. Na criança, a gente tem o intuito de manipular esse crescimento. Então, é diferente esse aparelho. Até na pergunta anterior que você me fez, sobre a questão de como cuidar dessa criança na ortodontia, também na infância, né? E a gente acaba desenvolvendo aparelhinhos assim. Tem alguns aparelhos que eles têm parte de resina. Aí, pra criança não ficar tão triste, porque vai iniciar o tratamento cedo. Então, a gente já coloca assim, que nem meninas. A gente coloca o meu protético de horto que fica doido comigo, né? Se a menininha, a gente coloca glitter naquela resina. Coloca figurinha de princesa. Aí, a gente tem toda essa... Dos meninos, já teve um aparelho do menino que ele fez eu fazer do Flamengo. Tipo, listrinhas assim. Eu não, né? Que foi o protético que fez. Só pedi. Ele, meu Deus, você não tem fim, né? Do Palmeiras. Aí, a gente tenta levar pra essa parte lúdica pra gente conseguir tratar. Mas, os aparelhos são diferentes, tá, meninas? O aparelho infantil, a gente tá pensando no desenvolvimento ósseo. Ou pra abrir, ou pra expandir, ou pra ajustar o crescimento, porque às vezes ele não tá compatível com o crescimento que a criança precisa estar naquela idade. Ou segurar esse crescimento, porque ela tá desenvolvendo um arco mais do que o outro. Então, é totalmente diferente. Quando que, podemos falar assim, parou de crescer? Ó, o padrão, né? Vamos pensar num padrão. Não sei se depende de idade pra idade, de pessoa pra pessoa. Vamos pensar num padrão. Tem um exame que a gente faz pra ver se ele tá no pico do crescimento ósseo, mas vamos pensar num padrão, assim, mais geral. A parte de crânio, que eu te falei, maxila, parte de cima aqui desse arco, cabeça, nove, dez anos. Então, ali, quando vai entrando no nono ano, ele já começa a diminuir, porque daí as suturas do crânio, da face, vai tudo se consolidando e a gente para o crescimento. As mulheres, o crescimento de mandibular, ela vai ali, teve a primeira menarca, ela já vai estar em fase de parada de crescimento ósseo. Então, ela já vai ter desenvolvido essa face. O menino é diferente, porque ele entra no surto de crescimento na fase de doze, treze anos, ele dá aquele estirão, né? Que ele cresce e é onde também a mandíbula cresce. Então, é diferente o crescimento ósseo de menino e de meninas. É interessante, né, do a menina ou menino. O menino tem uma idade que ele começa a mudar a voz, né? Fica bem interessante isso, né? Fica diferente, né? Fica bem diferente. E também, as espinhas acontecem mais com os meninos do que com as meninas, eu acho. É, a questão hormonal. É uma mudança, assim, bem interessante de um para o outro. Sim, é bem diferente. Que eles odeiam, gente, as espinhas. Ou quem que gosta, né? Mas eu tenho muitos pacientes, assim, que iniciaram comigo numa fase de oito, sete, oito anos e eu termino pensando no ortopédico, que a gente leva um pouquinho mais de tempo. Sim. E daí ele entra para o fixo, que é para corrigir os dentinhos, que já são os permanentes, né? E quando eles estão tirando esse aparelho, eles já são mocinhos, né? Já tem, não é criança mais, né? Daí você pega a foto da documentação e olha e fala, meu Deus! Quanto tempo! Ai, dentista! Vai ser bem bacana. Mas falando em aparelho, é... Bom, tem aqueles que colocam aparelho, tem aquele removível lá que tira para comer, depois tem que escovar os dentes, colocar o aparelhinho, que a maioria perde o aparelho, quebra o aparelho, vai no banheiro, deixa cair no vaso, né? Isso eu já vi muito, gente, já vi muitos comentários que eu estou falando, porque eu já ouvi muito e talvez o pessoal de casa está se identificando com o que eu estou falando, né? A mãe vê a criança sem aparelho, onde está o teu aparelho que você está sem? Hum, nem sei. Ou vai em algum lugar, tira o aparelho discretamente, coloca num guardanapinho para depois colocar, vai embora no restaurante, esquece do aparelho no restaurante. E são processos e procedimentos que não são muito em conta, né? Não, Tamires. É um investimento alto. É um investimento alto. Então, vocês, crianças e jovens e adolescentes, por favor, cuide quando tem aparelho, porque senão os papais vão gastar muito. Outra situação do aparelho, doutora, é quando é aquele fixo que os dentes ficam bem amarelinhos. Não tem como deixar os dentes branquinhos mesmo com o aparelho? Ou é só quando eu tiro o aparelho que daí tem aquela limpeza que começa a branquear os dentes? Não, Tamires. Aí é um assunto que a gente acaba brigando com o paciente toda a manutenção, né? Como a gente tem algo que está colado no dente, ele retém mais alimento do que se ele não tivesse nenhum aparato ali colado na face dentária, na frente do dente. E a gente está falando numa fase, né, de criança e adulto, que eles já não gostam de escovar os dentes. Então, faz assim, né? Assim, está escovado. Oi? Já fui. E tchau. Então, acumula. Então, esse acúmulo, às vezes, não é nem um manchamento no esbalte, né? Isso daí, às vezes, é um... Que a gente vê as pessoas, né? É tártaro, é biofilme. Sim, porque fica resíduo de comida. Sim, mas nada que uma boa limpeza não... Não resolva. Aham. Porque se você usa aparelho e não escova direitinho, fica com mau álcool. Fica comum. É, fica bem complicado, né? E também tem a questão da escova, Tamires. Porque as pessoas ainda têm a ilusão que para escovar os dentes, independente se tem aparelho ou não, a escova tem que ser firme, dura. Dura. Não pode. Eu acho horrível. Não pode. Chega sangrar a gengiva. Principalmente para quem usa aparelho ortodôntico, ela tem que ser a cabeça bem pequenininha, de infantil. Para caber nos buraquinhos. É, não precisa ser a criança, pode ser o adulto. Eu sempre indico a cabeça pequena, as cerdas extra macias para você conseguir fazer essa higienização. Não dá uma chance. Qual é a marca de escova que as pessoas podem usar? Tá aí, Tamires. A escova baratinha. Viu, gente? Nem tudo aquilo que é caro que é o melhor. Baratinha porque em um mês você já vai ter que trocar de escova. Ainda mais com o aparelho. Então, o padrão é cabeça pequena da escova, cerdas extra macias para você conseguir chegar até o final dos seus dentes e essas cerdas conseguir não só passar em cima do aparelho, ela conseguir entrar entre as pecinhas para você conseguir limpar. Entrar no branquinho dos ferrinhos. É, tem também as escovinhas interdentárias, né? Que a gente usa daí só para você conseguir limpar em volta dos quadradinhos, que vai auxiliar nessa limpeza. Mas a escova tem que ser cabeça pequena, extra macia. Eu sei que tem escova por aí por R$2,50, tá? Só para... Viu? Então, na época da escova você vai ficar sem escovar os dentes. Tem escova bem conta, a doutora falou. Verdade. Porque tem aquele aparelhinho lá, tipo chuveirinha também, que tem... Tem, aquilo lá utiliza, mas ele... A gente indica mais para quem tem protocolo, né? Na parte do implante, é o Water Peak, que é a mais conhecida, vamos dizer assim. Mas é um jato de água que você consegue potencializar a sua limpeza. Mas nada de você, assim, uns 10 minutinhos que você gastar do teu tempo ali fazer uma escovação legal, também você vai ter uma efetivação para o aparelho, tá? Tá, agora nós vamos partir para uma... Vou fazer uma pergunta para a doutora também, que é outra situação. Chupeta, mamadeira, como que fica tudo isso para nossos dentes? Tá, ó. Então, quando a gente pensa que existe uma alteração muito grande, hoje se você olhar muitas crianças, a porcentagem está quase 90% delas que necessitam do tratamento ortodôntico, é primeiro que é devido à mudança de alimentação que nós temos. Então, uma dessas mudanças de alimentação é a mamadeira e uma forma de acalmar essa criança, a chupeta. Certo? Coisas que mudam fisiologicamente o crescimento dessa criança, porque o indicado é a mama, né? Essa criança fazer a sucção, ter o desenvolvimento, que ele vai o quê? Utilizar essa língua de forma correta e depois os alimentos, só papinha não vai dar legal, porque essa criança precisa desenvolver a mastigação. Então, a gente está pulando essa etapa. E devido a isso, não é que o vilão é a chupeta ou a mamadeira. O vilão é que como eu utilizo uma chupeta muito tempo e utilizo a mamadeira muito tempo, eu perco o desenvolvimento dessa língua, eu perco o desenvolvimento desse arco. Porque nas primeiras, quando a criança nasce e já vai desenvolvendo ali, ela já vai ampliando esse arco, eu vou lá e coloco uma chupeta, ele vai, só chupeta e só a mamadeira, ele vai criar aquele bico, aquele crescimento ósseo vai se moldar naquilo ali. E daí vem, isso daí vai trazendo, vai trazer os problemas ortodônticos que essa criança vai desenvolver. Porque ela não está engolindo direito, a língua não está no lugar correto, porque ela está, os pais, né, acabam facilitando esse trabalho para ela, né, que todo mundo briga, ah, eu vou dar no copinho. Sim, porque você vai desenvolver, a tua língua vai ter que trabalhar. Diferente da mamadeira que você coloca ali, dá uma apertadinha e ela já... É, só engolir. Então, assim, mas não que proibido, tá, Mires? Mas é algo que deve ser monitorado e numa fase muito precoce você tirar. E você começar a trazer para essa criança o copinho para ela conseguir deglutir, a chupeta trocar, porque a chupeta às vezes está ligada à parte emocional, algo que a criança não quer soltar. Então, é algo que você vai ter que fazer uma troca para isso. Então, não é que é proibido, mas ele deve ser retirado precocemente. É, tem tudo isso e tem que cuidar muito, 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 né, porque médico nenhum, pediatra nenhum gosta que seja introduzido, né, chupeta quando a criança nasce. A criança nasce sem saber nada, nada, nada. Na maternidade eles dão um copinho para tomar o leite. É. Não é mamadeira. Você pode ir lá na hora que estão dando leite para a criança para ajudar, é no copinho. Porque ali dá mamadeira, chupeta, é o risco das bactérias e tudo mais, né. Tem muitas mães que às vezes estão em lugares públicos, a chupetinha cai, ela junta, passa na roupa dela, já dá uma chupadinha e coloca na boca da criança. Gente, eu já vi muito isso. A gente fez tanta matéria no passado que a gente observava essas coisas, né. Qual o período de tratamento ortodôntico na infância que começa? Igual eu falei, Tamires, uma fase legal, dependendo do tipo de problema de crescimento que essa criança está tendo, a partir dos 5 anos a gente já começa a intervir. É. Se a gente tem uma diferenciação de crescimento muito grande, pensando crânio e mandíbula, a gente tem um padrão, a gente tem lá naquela documentação que tem um raio-x de perfil, a gente tem umas medidas que a gente... Tem frente. E de lateral, é. Nessa de lateral a gente faz aquelas medidas, aqueles traçados para saber se esse crescimento está andando conforme deve ser, entendeu? E nisso daí a gente começa a tratar o paciente. Então a partir dos 5 anos. E dependendo do tipo de tratamento, a gente leva ele até a adolescência. 12, 13 anos a gente está tirando o aparelho fixo, então a gente acompanha. Mas tem fase que a gente começa a 5, ele está a desenvolvimento, a gente remove esse aparelho e ele vai voltar só quando ele terminar a troca desses dentes. Aí entrar com uma dente só. Então pode acontecer nessa trajetória de usar o aparelho, depois tira o aparelho e volta a usar lá na frente. Só lá na frente, isso. Bem interessante. Tem situações que a gente usa aparelhinho na criança 6 meses, que ela está com um ladinho cruzado, você vai lá, coloca um expansorzinho, ela descruzou, pronto. Lógico, daí você vai ter que ver a observação de língua. Aí tem outras visões, outros diagnósticos que a gente vai ter que ver para estar liberando essa criança também. Nossa, viu quantos cuidados devemos ter com as crianças, prestar bem atenção nas crianças. Se não tratar na infância, o que pode acarretar de prejuízos na fase adulta? É assim, Tamires. Deixei, certo? Então, eu aprendi a engolir errado, a minha musculatura cresceu errada, o meu arco desenvolveu errado, o meu crescimento ósseo ficou errado. Aí eu chego lá no dentista adulto. O que que acontece? Primeiro, que você vai ter que ensinar, vamos pensar aí uns 20 anos, a pessoa chega lá para você. Vamos colocar, às vezes chega antes, geralmente com 15 anos. Eu vou ter que ensinar para uma pessoa de 15 anos como ela vai ter que engolir. Eu vou ter que relaxar essa musculatura de face e de boca para que ela saiba engolir corretamente, mastigar corretamente. E isso tudo vai fazer com que ela não teve um desenvolvimento de parte posterior de crânio. Então, ela vai ser um respirador bucal, ela vai ter problema de asma, vai ter problema... Enfim, todos os problemas respiratórios que acarreta você não tendo um desenvolvimento ósseo correto. Então, quando ele chega para mim lá, adulto, ele tem tudo isso que veio trazendo, trazendo, a gente não consegue, às vezes, trazer 100% o tratamento para esse paciente. Tem paciente que quando tem uma discrepância óssea muito grande, ele vai para a ortognática, que é aquela cirurgia que avança ou diminui o osso. E que é uma cirurgia bem delicada. Sim, para a gente pensar em questão de osso, de oclusão. Mas esse paciente vai ter que aprender a engolir, esse paciente vai ter que acostumar essa musculatura da boca da forma correta, porque senão... Imagina, ó, vou te dar um exemplo. Foi lá, colocou o aparelho, tudo bonitinho, foi, fez a ortognática. Beleza, os dentes estão encaixados, tudo perfeito, terminou, cicatrizou, tirou o aparelho. Legal. A pessoa tem uma deglutição atípica que a gente fala. Ou ele tem uma interposição dessa língua, ou ele tem uma língua muito relaxada. O que vai acontecer? Ele vai empurrar esses elementos dentares. Vai ter a famosa reincidiva do tratamento. Voltou o que era antes. Voltou o problema. Ou o problema dele está aqui, ó, na atrofia de musculatura de face. Tirei o aparelho, beleza. O que vai acontecer com a musculatura? Ele vai, faz os movimentos normais e ele vai, no falar, no mastigar, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar, ele vai pressionar e a gente vai ter as reincidivas. O dente vai girar, o dente vai movimentar, uma mordida cruzada pode voltar. Então, a gente tem problemas, por quê? Porque tudo bem que ortodontia é mecânica, sabe? Você vai lá, pega um dente, coloca no lugar, o osso coloca no lugar. Mas a gente não pode se atentar só nisso, porque o corpo do ser humano não foi só isso que fez ele desenvolver essa patologia, né, de arco. Tem língua, tem musculatura, a respiração. Então, tudo isso acarreta para a gente não ter sucesso no tratamento do paciente. Nossa, gente, é bem complexo. Sim. É de deixar todos nós pensando bem, hein? É, eu tenho, né, eu tenho a especialização em ortodontia, né, sou ortodontista e também trabalho em conjunto, fiquei muito apaixonada com a ortodontia miofuncional, porque ela veio me dar o amparo que a ortodontia, a ortopedia tradicional, vamos dizer assim, eu ficava vago na minha mente, né? E juntando isso, eu consegui desenvolver um tratamento melhor para o meu paciente. Um tratamento completo. Justamente. Eu vou te deixar bem à vontade, doutor, para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, se quiser puxar a orelha das crianças, puxa, eu deixo, eu deixo, hoje eu deixo. Mas fique à vontade para eu deixar o recado. Ah, Tamiris, assim, o que eu peço é para que os pais se atentem mais para esse crescimento da criança. Você vai lá, olha mesmo a mordidinha dela, olha lá na boca, vê se está certo, porque às vezes a dentição está cobrindo todos os dentes, ou não está encaixando os dentes, ou está diferente esse encaixe. Isso já é um alerta. Não porque eu estou falando para se preocupar com o dente torto, não é isso. O desenvolvimento ósseo. E isso vai acarretar ele virar um respirador bucal, ele não engolir corretamente, e futuramente isso vai acarretar outros problemas de saúde, porque se você não respira, não engole corretamente, o corpo não vai funcionar corretamente. Então é isso que eu passo de alerta, é essa a importância dessa bandeira do Júlio Amarelo, né? A importância da ortodontia e a ortopedia na infância. Verdade. Eu sempre falo que os dentes bem cuidados fazem parte da mudança do nosso rosto, né? É o cartão visita. Porque o primeiro que chega é o rosto. E se ficar dúvida também, né Tamiris? Leva lá, a gente avalia, a gente conversa, a criança se familiariza com aquele ambiente odontológico. E o que não pode também é colocar medo na criança, né? Pelo amor de Deus, a gente não faça o medo. É a mesma coisa, a criança que não quer dormir dorme, porque o bicho papão está chegando, a polícia está vindo te pegar. Então não precisa pôr medo nas crianças, principalmente de um assunto tão sério, e que você sabe que vai ter que cuidar a vida toda. É verdade, Tamiris. Né? Que Jesus abençoe a sua vida. Amém, eu sou eu também. Eu vou para o comercial e eu volto já já mais na minha cozinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma